Música Vamos começar o programa aqui em Cachoeira da Prata, explicando o porquê do nome e também como que tudo surgiu por aqui com o Vitor, tá bom meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em receber a nossa cidade, Toledo. O prazer é nosso e eu quero que você comece explicando porquê que tudo começou aqui e como. O que acontece? Aqui era um território da cidade de Nhauma, no século XIX. O que aconteceu? O coronel Américo, ele era dono desses territórios aqui e ele tinha uma visão muito empreendedora já naquele tempo. E aí ele tinha um sonho de criar uma fábrica teixo. Só que aí ele precisava de uma força motriz pra criar energia elétrica para a confecção. Então ele montou os galpões pra fazer a fábrica e tinha que escolher uma força motriz pra isso. Para criar energia elétrica. E aí ele nas andanças, né, a cavalo, porque aqui era tudo mato fechado, sabe Toledo? E aí ele nas andanças, ele encontrou o nosso ribeirão dos macacos. Ao qual ele teve a visão que, nossa, aqui eu vou construir a minha energia elétrica lá para a fábrica Cachoeira Velo Norte. E olha que interessante, ali ele represou, fez um espelho d'água lindo e por esse canal aqui a água chega até a fábrica por gravidade. Por gravidade. Essa era uma visão empreendedora e inovadora, né, do século XIX. E aí a fábrica surgiu e passou a ter milhares de funcionários? Sim. Ela foi a força principal empregatista da região, do século XIX até o fim do século XX. Quando que ela começou? Ela começou no ano de 1863. E quando que ela fechou as portas? Ela fechou as portas em 1990. E tem uma história interessante aqui, que o distrito era dividido ao meio? Exatamente, Toledo. Esse lado de cá fazia parte de Cachoeira da Prata e o lado de lá, distrito de Fortuna de Minas. Aí em 1962, né, teve a emancipação que se concretizou em 63, aí dividiu-se o município. E aí o pessoal de lá ficou para onde? Ficou para Cachoeira da Prata, porque não tinha lógica, né, eles muito perto aqui do Rio serem da cidade de Fortuna de Minas. E aí, em comum acordo, esse território veio para Cachoeira da Prata. Muito interessante essa história da divisão e da união. Agora eu quero saber por que que chama Cachoeira da Prata? O que acontece? Esse nome se dá à represa, né, porque se você ver ao contrário do sol, parece que é uma cachoeira feita de prata. Por isso o nome Cachoeira da Prata. Antigamente, em função do nome do Rio Macacos, né, que era conhecido como Macacos. Cachoeira dos Macacos. E o pessoal ficava bravo por causa das brincadeiras chatas, né? Exatamente. Então, uma das questões de ter trocado o nome de nossa cidade foi isso, de Cachoeira dos Macacos para Cachoeira da Prata. Aquela água descendo ali, gente, então, é a prata da cidade que vai o Rio Macacos afora. Então agora, Vitor, retomar os empregos e colocar o eixo da economia da cidade de novo no rumo certo. Com certeza, Cachoeira da Prata está caminhando para isso. Tá ótimo. Muito obrigado pela entrevista e nós vamos mostrar tudo de bom que essa cidade tem a partir de agora. Nós já contamos a história de por que que aqui chama Cachoeira da Prata e agora vamos falar de eventos com o prefeito Clessinho. Você tá bom, meu irmão? Tudo ótimo. Um grande prazer recebê-lo aqui na nossa humilde e singela cidade. Muito singela mesmo, prefeito. E é um lugar bonito, viu? Porque a gente sente aqui uma tranquilidade, uma paz enorme. E você gosta muito de fazer eventos nesse ponto aqui? Exatamente, né? Aqui, Cachoeira da Prata, nós temos dois pontos principais de eventos. Um na praça central e outro aqui. E normalmente a gente coloca ali uma areia. O pessoal adora muito, principalmente carnaval, cavalgadas, né? São, assim, muito acolhedoras e o pessoal adora frequentar. É, eu vi que você fizeram também um evento de motos aí muito importante. Interessante que Cachoeira da Prata tem uma particularidade no trilhão. Por ser uma cidade que geologicamente ela tem um desnível muito grande e muita pedra, o nível de dificuldade é extremamente alta. É considerada uma das melhores trilhas de Minas Gerais pela dificuldade que ela tem, né? Então todo mundo aqui adora participar do trilhão de Cachoeira da Prata. Olha só que legal. A gente tá mostrando fotos aí do último evento. E realmente lota a cidade. Agora, tradição mesmo aqui é o carnaval. Porque como você disse, vira uma praia, o pessoal se refresca. Você tem o cuidado de fazer a análise da água pra ver se tá apropriada pra banho. E sempre acontece que está. Aqui vira o point da cidade. Vira. O que acontece? É uma exigência até do Corpo de Bombeiros, né? Fazer uma análise dela cinco semanas antes do evento. Então conta com a presença do Corpo Bombeiro, da Polícia Militar, segurança. Então, sim, é um evento familiar muito agradável. Prefeito, então é uma cidade onde você está apostando também no turismo como forma de desenvolvimento. Exatamente. A gente preserva muito a questão da natureza, né? Então, essa represa mesmo, ela frequenta aqui o pessoal de canoagem, jet ski, barcos, né? E tem aqui ao nosso redor, as montanhas, onde que você tem trilhas ecológicas. Então a gente é muito voltada para a questão do turismo ecológico sustentável, né? Eu vi essa represa aqui em Cachoeira da Prata e falei, tem que entrar e dar uma navegada nela. Aí achei que ia arrumar um bar com a motor. O Gabriel me arruma esse aqui que eu tenho que trabalhar, Gabriel? Você está doido? É, eu praticar um esportezinho. Faz parte, né? Ô, Gabriel, e me fala, você que é vereador aqui, motoboy, todo mundo te conhece na cidade. O que que essa represa representa para você? Para mim também representa muita coisa, que eu nasci, cresci aqui, já nadei muitas vezes aqui na comporta. A população também vem para cá, os carnavais aqui fica cheio, né? Meus tios, pescador, eu sou pescador, meu pai pesca todo dia nas barquinhas aqui na represa, ele é aposentado. Então para a nossa cidade é o cartão postal. E dá muito peixe aqui? Dá bastante peixe aqui. Tem bagre, tem traíra, curimartã, sarapó. Eu consegui 10 mil levindo para soltar aqui com a Cordevasp. Foi solto aqui também. E aí deu uma povoada no Rio e na represa. Isso. Aqui é o Rio Macacos, né? Isso, deságua lá no Rio Paropeba. Ele foi represado ali onde a gente já gravou, né? Estamos dando uma rodada aí de 360 graus para vocês. Você nunca viu na televisão mundial. 360 graus no barco, Naldinho. Isso é a prática, né, Dô Lino? Ó, ó o 360. Tecnologia pura aqui na TV Alterosa. E aí, Gabriel, então é um ponto de encontro, de tranquilidade e de lazer da população. De lazer da população. Todos nós, cachoeirenses, temos um carinho especial pela represa, né?